Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui, graças a Deus, mais uma vitória que Deus me deu Hoje finalmente vim comprar o piso da minha cozinha e da minha sala, tudo é o tempo de Deus Eu lembro que sempre que eu falava isso, eu falava, você tem que fazer logo essa cozinha Tem que priorizar esse piso dessa cozinha, porque é treva, né? Pra mulher é treva ficar sem piso no chão da cozinha, mas eu esperei e Jesus me deu a vitória Hoje eu vim comprar aí, ó, que tem bastante piso barato Vou mostrar alguns modelinhos pra vocês O modelo que eu escolhi também vou mostrar nesse vídeo Já vou mostrar também ele chegando, né? Ele lá em casa também Tudo num vídeo só E quando for fazer a obra, for botar lá no chão, aí eu gravo tudo pra vocês, né? Botando lá, vocês vão ver o antes e o depois, né? Vocês sabem que tudo eu mostro Aquele ali é muito bonito, eu fiquei na dúvida de botar um piso desse Porque meu piso lá na minha casa é tudo dessa cor bege, né? Aí eu fiquei na dúvida de botar o bege O bege tá super em alto e o bege é fácil de limpar Esse aqui é muito bonito, ele me diz aquela pedra bege Bahia Ele é muito lindo, eu também fiquei tentada com ele Mas eu escolhi outro modelo e vocês vão ver aí Aí eu tô vendo esses piso aqui, ó Também tá super baratinho, que esse preço aqui às vezes no dinheiro cai mais ainda E ele parece ser meio áspero, deixa eu ver aqui É, ele é antiderrapante Pra varanda e pra garagem fica super bacana, né? É, qual dos dois vocês acham mais bonito? Ele vindo mais pro tom de marrom ou pro tom de cinza? Esse aqui também fica bem bonito pra garagem, deixa eu ver Ele também é antiderrapante, ele tá até mais barato, ó Ele imita umas pedras Esse também eu gostei bastante Ó, também é antiderrapante Ele tem nessa cor, nessa cor e nessa cor Acho que é esse, é, esse é um pouco diferente daqueles lá Eu achei também bem bonito também se fosse botar esse aqui Na garagem também, eu gostei Ó, aqui tem porcelanato, tem outros piso Mas eu não vou ficar filmando lá dentro não, já filmei um pouquinho Aí depois eu boto pra vocês aí que eu filmei lá dentro E minha moto tá lá, ó E... E é isso, o próximo, se Deus quiser, vai ser os pisos de fora Mas aí só pro ano que vem agora, esse ano, mais não Entre aqueles lá Quadradinho e esse aqui imitando tipo um tijolinho Qual vocês acharam mais bonito? Esse aqui tá super bonito, né? Tá mais neutro Esse também eu gostei Que é, vai ser a minha próxima expectativa, né? Pra botar naquela minha varanda, na minha garagem Lá à frente da casa Vai ficar bem bonito, hein? Vai ficar bem bacana Aquele ali também é bem bonitinho Né? Se comprasse aquele ali pro chão Esse aqui pra fazer duas fiadas na parede Ficava bonito, né? Duas fiadas na parede Pra proteger a lateral da casa, né? Fica bem bonito, né, gente? O que vocês acharam? Gostaram dos pisos? O preço aqui é bem Quanto aos meus pisos toda a minha casa Eu comprei aqui Né? Perto daqui também da minha casa aqui Então é isso, gente Bem bacana, né? A gente mandou o número Mostrar rapidinho esses daqui também Aquele ali que imita aquele piso de Copacabana Também é bem legal E tem aquele ali também que é antiderrapante, ó Bem bacaninha Esse aqui é o do meu banheiro, ó Esse piso aqui é o do meu banheiro Se eu precisar de pegar uma caixa Sei que tem aqui E esse eu gostei muito Ele tá super parado Também é antiderrapante Olha que lindo Amei esse aqui, hein? Já fiquei de olho nele, ó Esse daqui pra quarto Super bonito, ó Que baratinho E esse daqui pra parede, né? Depois eu vou ter que botar na parede lá da cozinha Olha Olha esse aqui pra parede Eu gosto desse piso aqui, ó Parede da cozinha Faz um detalhe assim, ó Esse piso tipo hidráulico, né? Fica bonito, né? Fazer uma fiada desse aqui No meio do branco Combina com tudo Porque ele é todo colorido Então combina com qualquer decoração Que for fazer, né? Eu gostei bastante Tem esse aqui também, ó Os preços muito bons Esse aqui parece um que eu tenho lá em casa também Então é isso, gente Espero que tenha gostado Tô filmando de noite Porque hoje eu trabalhei Cheguei Até tarde da noite Mas tô filmando aqui, ó 20 caixas de piso Pra honra e glória do Senhor Jesus aí Mais uma benção Mais uma benção Que Deus me deu Só tenho a agradecer Antes eu passei uma tempestade aí Mas Fazer algumas coisas ruins Mas é assim mesmo Chegou aos pisos aí, ó É A sala da cozinha E Tá aí, ó Dá pra ver muito não? Ó Porque vem ficar tapadinho aqui Esse piso da Formiglês, né? Formiglês É muito bom Ó Grupo Formiglês Esses piso são bons HD Alta definição É Nem sei a metragem dele aqui Se é 60 Eu acho que é 60 por 60 Não sei Tá aí, ó A benção Ô glória Aleluia Agradecer a Deus, né? Daqui a pouco vai ser o piso também daqui da varanda Né? Da garagem pra ali E é isso Então vou encerrar o vídeo por aqui Próximo vídeo Próximo vídeo não Mas A próxima etapa, né? Do É gravar depois É Botando o piso, né? Mostrar pra vocês botando o piso Botando o piso na Na cozinha Na sala Quando começar a botar Eu vou Eu estando em casa Eu vou gravando Tentei gravando Fazendo contrapiso Em breve vocês verão aí A benção Obrigado Tchauzinho E fui Tchauzinho 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 Tchauzinho